Olá, meu de Lirnáticos! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo, já tá bom, graças a Deus! E hoje eu venho dividir com vocês uma conquista, um sonho realizado, um projeto que eu soltei, tá? No sábado e só faltou eu vir aqui agora oficialmente dizer pra vocês que a nossa lojinha Lili Bonita Cosméticos está liberada oficialmente, tá? Mas calma aí! A gente começou agora, eu liberei a loja pra vocês, certo? Mas eu tô fazendo tudo aos poucos, tá? E o que que vai ser a loja Lili Bonita Cosméticos pra vocês, tá? Eu vou até passar aqui um videozinho da lojinha, como é que ela tá bonitinha com os produtos, tá? E a gente vai conversar um pouquinho. A loja Lili Bonita Cosméticos vai ser uma loja diferenciada Por que diferenciada? Se vocês forem procurar produtos caros, tá? Produtos que toda loja online vende, vocês não vão achar. Por quê? Porque eu pensei assim, já que eu gosto muito de produtos BBBs, certo? Então eu resolvi fazer uma loja com produtos bem acessíveis, que são bons, são ótimos E eu sou a própria viva, a prova viva que produtos baratos dão sim certo no cabelo, tá? Porque os meus só são cuidados com produtos baratos, certo? Então eu resolvi abrir uma lojinha pra mim, pra você, pra aquelas que não pode tá gastando horrores Pra cuidar do cabelo, tá? Com um espesso bem acessível pra vocês, com produtos que vocês não encontram facilmente no mercado Mas que são maravilhosos E todos os produtos que tiver na loja, claro que eu vou trazer resenha pra vocês, tá? Então a gente começa aí a nossa primeira fase da nossa loja Com alguns produtos. Primeiro eu coloquei nessa primeira fase da loja Só hidratações, certo? E a partir da nossa segunda fase, né? Vai vir maquiagem, alguns acessórios Eu tô querendo colocar toca Então vai ter toca pra vocês, certo? Essas tocas que eu gosto de usar, que você me pergunta Liliane, onde é que você acha essas tocas? Vai ser vendida na loja sim, tá? É uma loja feita com muito carinho, muito amor, com muita dedicação E só quem me acompanha 24 horas por dia, meu amor Sabe o quanto eu tava ansiosa para abrir esse projeto Para largar logo esse projeto aí antes do final do ano Né, Virgínia? Só a Virgínia sabe o quanto eu tava ansiosa Mas eu só tenho que agradecer com tudo que aconteceu na minha vida nesse ano Que atrapalhou um pouco E eu acabei ficando meia doentinha Né, que quase que atrapalha eu lançar a loja Mas graças a Deus aí não atrapalhou, certo? E a gente conseguiu botar a loja no ar aí em novembro Como eu falei a vocês Ou ela sai em novembro ou ela sai em dezembro, tá? Então a minha força, a minha determinação, o meu trabalho Que é o que eu gosto, que é estar aqui pra vocês gravando Né, que é trabalhar com cabelo, trabalhar com gente E eu gosto muito, tá? Então, tá aí pra vocês, meus amores A loja Lili Bonita Cosméticas tá oficialmente aberto Lili Bonita Cosméticos É a ansiedade, o nervosismo Que deixa eu falar, achim Então tá aí oficialmente aberta a nossa loja Lili Bonita Cosméticos, certo? E eu coloquei uma promoção na loja Que é frete grátis a partir de R$80 Então aproveite aí Porque essa promoção de frete grátis A partir de R$80 É por tempo ilimitado E em breve vai ter mais produtos Sim BBB, tá? Pra vocês aí Eu sei que vocês vão gostar bastante E vamos trabalhar junto pra isso Então, querem conhecer a nossa lojinha? Vem aqui na descrição do vídeo Que eu vou deixar o link da loja pra vocês Tá bom? E a gente tá melhorando assim As coisas aos poucos, tá? Tem o Insta da loja Que é Arroba Lili Bonita Cosméticos E a página também da loja Tá? Então Qualquer dúvida Pode Me chamar no No Face Na página da loja Ou no meu Face pessoal No meu Instagram pessoal Que eu acho que eu vou de vocês Certo? Então é isso aí meus amores E espero vocês Espero a visita de vocês Lá Na nossa lojinha Muito obrigada pelo carinho de todos Eu já tô Bem melhorzinha Graças a Deus Tá? Tô ainda a base de remédio Mas Já estou conseguindo Fazer as minhas coisas direitinho Já tô conseguindo ficar mais tempo sentadinha Né? Porque sabe, né? Dona de casa Quando vê a bagunça em casa Fim marinha Doente Então nem se fala E... Ai Flip E já estou conseguindo fazer Tudo que eu gosto Tudo que eu quero Já comecei a voltar com os vídeos novamente E agora é cuidado A única coisa que tá me prejudicando um pouquinho Só é mesmo Os remédios Quando eu tomo antibióticos Muito forte Tá? E um deles É um pador É um remédio controlado E ele acaba me dando um pouco de enjoo Então eu acabo não dormindo à noite Porque eu tomo esse remédio meia-noite Então é meio complicado Mas fora isso Já estou quase 100% aí pra vocês Então é isso aí Um beijo e cheiro Fique com Deus Se inscreve no canal Dê seu joinha aí Pra saber que você gostava de mais um vídeo Ative o sininho Pra ver que o YouTube Ele deve ter vindo ali Toda semana, tá? E a lojinha tá lá A visita de vocês E o link vai estar aqui embaixo Na descrição de vídeo Que é a Lili Bonita Cosméticos Então é isso aí Um beijo e cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau